Música O prédio conhecido como Solar Conde de Porto Alegre ganhará um espaço destinado a difusão do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Esse espaço vai ser um espaço para utilização bastante variada, focado em educação patrimonial. Localizado no centro histórico da capital, o prédio foi doado pelo Estado ao Instituto de Arquitetos do Brasil, que, em contrapartida, oferecerá uma sala ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IFAI. Música Essa é uma lei de 94, em que o Estado, então, é autorizado a ceder para o Instituto de Arquitetos do Brasil esse solar, né, que estava em condições bastante precárias. E, em contrapartida dessa cedência, o Instituto, então, fica determinado a fazer a restauração, né, da edificação e também disponibilizar para a Secretaria da Cultura um espaço para que ficasse, então, sob a gerência da SEDAC e é esse o espaço hoje que a SEDAC, então, ocupa e através do IFAI. Música 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 Música